Oi gente, tudo bem? Mami! Tô brincando, a mami tá aqui. Ó, isso aqui ó, eu tô passando pra gravar esse vídeo, pra falar pra vocês que eu sou uma pessoa no mal. Eu sou mamãe, agora mamãe de dois filhos, um filho meu especial, ele é autista. Então, esse computador meu tem uma imagem horrível. Então, eu sei que a imagem do meu computador é horrível, sabe gente? Eu tô assim que eu tô balançando minha menina. Aqui, isso aqui ó gente, que vocês que são mães, vocês que tão querendo engravidar, mãe de dois filhos, isso aqui é o vídeo da vida real, entendeu? Gente, não sei gravar aqueles vídeos, eu já tentei, eu tenho que alguém me ensinar. Eu acho que eu vou pagar alguém pra me ensinar, que hoje em dia ninguém tá ensinando ninguém nada de graça mais, né gente? Gente, aqui, então, eu tô falando aqui pra vocês que isso aqui é a vida real, ó. Um filho ali, a casa ainda tá bagunçada, então pra mim gravar o vídeo não tem como gravar com a casa arrumada, só se for na hora de dormir, que é a hora que eu tenho que dormir, que eu tenho que descansar. Então, eu só tô gravando o vídeo pra falar com vocês, vocês vão falar, essa menina fala demais, ô meu Jesus, todo mundo sabe que eu falo demais. Então, pra gravar o vídeo aqui, eu não sou profissional, eu sou uma amadora, que eu faço vídeos, e esses vídeos são fatos reais, fatos verdadeiros, e eu não sei fazer aqueles vídeos chiques, sabe gente, que troca imagens, sabe? Você põe uma coisa, coloca outra imagem de outra câmera, coloca outra imagem de outro dia, e você junta, faz aqueles, é, letra, super chique aqueles vídeos, gente, imagine que chiqueira é, ah, não sei fazer aquilo, gente. E fora que tem que ter tempo, né gente, pra fazer aqueles vídeos, né? E outra, eu não ganho dinheiro com isso aqui, gente, eu só faço mesmo pra passar minhas experiências pra vocês, que aí, que tão tentando engravidar, outras que já são mães, outras que já são mães de dois, outras que mães que têm filha especial, entendeu? Porque é bom você saber que vocês não estão sozinhas, entendeu? É bom a gente saber, porque hoje a internet é um meio de comunicação que às vezes atrapalha, mas ajuda muito as pessoas. Então, é isso que eu queria gravar pra vocês falarem, gente. Gente, é, e também, gente, não tem como agradar todo mundo, gente, ah, eu vi uma coisa no Facebook que fala assim, que quando você fica mais velho, você não importa mais com a opinião das pessoas, sabe? Você tem que portar com a opinião de Deus, porque ele é seu pai, é, e igual eu tava falando com vocês, então, sou amadora, não sei fazer vídeo chique, entendeu? Então, esse é, é isso, olha, gente, até pra me falar um negócio que de um minuto eu demoro quase dez minutos, que exagerada, tá três minutos ainda. Então, eu sou amadora, gente, que talvez mais pra frente eu vou comprar uma câmera pra gravar vídeo no YouTube, porque meu celular tá muito cheio, que a câmera do meu celular é muito boa, mas meu celular tá cheio de foto de filho, que você sabe, mãe ama tirar foto de filho, eu quase nunca tiro foto minha, eu tiro foto dos meus filhos, entendeu? E o vídeo deles. Meu celular tá lotado, eu tenho que dar uma limpada no meu celular, mas como eu falei, eu tô com um bebê pequeno, com meu filho, resolvendo muita coisa, eu não tô com muito tempo de fazer muita coisa. Mas é isso, eu sou uma amadora, não sei muito dessa chiqueira de vídeo, entendeu? Não sei mudar de imagem, quem se quiser, se voluntariar pra me ajudar, eu estou de portas abertas, pode me ajudar, sabe? A gente pode fazer até um Facebook Live, sabe? Pra gente gravar, entendeu? Mas é isso, eu sou uma amadora, gente. Então, é isso aí. Amadora, eu sei. Já repeti a mesma coisa três vezes, eu tenho esse defeito também, entendeu? Eu sou uma amadora e tô aprendendo aí a mexer com esse negócio do YouTube, entendeu? Mas assim a gente chega lá, né, gente? Porque a gente nunca nasce sabendo de nada, a gente aprende, né? E, gente, mãe, o tempo é meio corrido. Mas um beijo pra vocês, bom dia, tchau, tchau!